Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Eita, praia do Leme. Maestro DJ Valdo Alves, o DJ mais querido da região. Fala, meus primos do Vanguagem. Sagrada que vem do Vista Lega do Paral, nosso muito obrigado. O primo Guilherme, ele, o Otávio. Tio Manezinho também, o Tio Mário. Galera do Festival do Camarão. Queria abraço pra vocês. Aqui. Rodrigo Marcas. Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Vai começar o seu verão. Treme tudo. Loucura. Quero encontrar você no baile da saudade. Daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os copos esfregando e eu te... Segura, primo Guilherme, agora. Tua sequência. Você é Magda. Vanguagem. Volta. Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta. Seu carinho me beijando me... Vanguard. No baile da saudade, tô louca pra dançar. Bora dançar, camarada. Bora bebê, bora curtir. Volta, volta. Volta. Alô, Tio Mário, festival do Camarão em setembro. O Vanguard vai estar em Vista Lega e na Arena Chaves, viu? Vai ser uma loucura, meu irmão. Carinho me beijando me... Vai ser desse jeito! Volta. Eu te juro que dançar colado com... E não pode ser não mais. Volta. Seu carinho me beijando me... Faz ser enlouquecido. Três, dois, um e agora! Maestro. Maestro DJ Valdo Alves. Treme Tudo Vanguard. Novo Treme Tudo Vanguard. Fala, meu padrinho. Rodrigo Marcas. Eu sei que você é vencedor. E a Juliana, o que ela é? Vencedora. E o Zé Belino, o rei do caranguejo. Leve aquele abraço pra ele, viu, meu irmão? Te peço que não vá me ajoelho. Alto os pés implorando amor, o teu perdão. Música pra dar seis, cara. O que fiz foi sem pensarmos nessa vida. Quem não erra deu uma chance pro meu coração. Fala pra ela, fala. Não sei viver sem o teu calor. E me aquece nas noites de frio. Não posso imaginar a vida sem você. Sem teus beijos no amanhecer. Lembro da noite em que eu te conheci. Em uma festa ao som. E vai a opressão, bora beber, garoto. Pássaro de fogo da saudade com o DJ Siqueira. E essa galera que vem de Vista Alegre, meu irmão? Esse é o Siqueirão. O pássaro de fogo do Pará. Tocando a nossa canção. Ele fez eu me apaixonar. É o Manguagem lá. Esse é o Siqueirão. Com o DJ Siqueira. Famílio! Rafa 3D e o mais do Bobbomb. Bora cacetar, bora cacetar. Ele fez eu me apaixonar por você. Bora, meu Manguagem! Ô xodosão de Curuça! Ô busca, galera! Tem os primos que gostam, não bagou o barco de tanto. Dali! Dali, treme tudo! Fala, minha filha, fala pra mim. Maestro! Foi mentira o que foram falar. De mim, pra você. Só tenho olhos pra ti. Inventaram, meu irmão. De meu grande amor. Ela canta! Ele canta! Não quero, não. Me afasta de ti, paixão. Com você posso tudo. No treme tudo, vanguarda e guerra. A tradição continua, gente, viu? A tradição. É mais de meio século com você. Treme tudo, vanguarda e gold. Ei, cruçar. DJ Valdo Alves, DJ Fabinho. E o Rafa comandar. Vem com força e emoção. Pra tocar no seu coração. Toca, meu vanguarda, toca! Treme tudo, vanguarda e agora. Ei, cruçar. DJ Valdo Alves, DJ Fabinho. E o Rafa comandar, meu vanguarda. A gente vai se envolver. Eu e você pra sempre. E o vanguarda. Ô, meu vanguarda. Vai detonando, meu vanguarda. Faz daquele jeito que a família dá valor. Nada é para sempre, amor. Hoje o nosso amor é lindo como a lua. O treme tudo. O treme tudo. Amanhã quem sabe. A minha do palha, o treme tudo. Treme tudo. Ô, 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 ô. Ei, empresário. Embresário Kennedy. Pra você dançar, pra você beber. Ninguém sabe, amor. E você que tá pela externa, te puxa pra cá. Tem muita festa ainda. A luz de reserva. Daqui a pouquinho tem a volta do Rafa. Do Fabinho. Tem Lucas Mix e tem... Pra você. O Fábio Elson não veio hoje. Tá de folga, né? A porta da minha alma. É, vanguarda. Quero amor. Me entregar pra essa paixão de qualquer jeito. Meu parceiro Rafa, falando de boa esperança, passou a primeira dama, com muito amor e carinho no vanguarda, viu? Pra esse amor, que é tão grande que não cabe no meu peito. É meio Coruminha Francisca, dançando de montão. Quero você. Olha o Rafa da família Neves. Quero você. E aí, Rafinha, tudo tranquilo, meu irmão? Quem sabe amanhã. Vai curtir no que eu... Teme tudo, vanguarda. Um xodozão de cruzão. Arum, quem fala dos teclados. Sabeleza, um brim de soro. Vê pra fabricando, né? Canta aí, Arum do Reis. Guarda o teu tesouro, joia, marro. Raça... Artur na produção. Nossa linda juventude, páginas unidas, um bom. Canta que te quero, cais e calor, claro como só rai. É bonito ver esse povo maravilhoso do Camaracuchino. E mais ainda bonito é ver esse povo reunido ali. É do Festival do Camarão, do Festival Sanamino, dança a força aí pra gente. Amigos também do Festival da Pratiqueira. O nosso muito obrigado da família Vanguardia, a todos vocês. da nossa querida vila de Camaracuchino. Que é uma loucura total! Maravilha! Juventude! Pobre de mim! Pobre de nós! Vila, lá, tchau! Brilha por nós! Vidas pequenas nas queima! Alô, Gêa Miranda! É impossível continuar assim Você precisa voltar pra mim A solidão me mata pouco a pouco Então fico louco sem você aqui É novo dia que te conheci Penso na noite que te perdi Tantas imagens me vêm na cabeça É como se fosse um Dança com ela no passinho Dança com ela, vai! Em meus sonhos eu te vejo Mas quando acordo não está aqui Quero te ver a meu lado Quero sentir Família Lombo de Camaracuchino Obrigado vocês também de coração! Se você voltar um dia Dar em minha vida pra ter teu amor Oh, Darlin, querida, te quero Você que gosta Oh, Darlin, querida, te amo Treme tudo vanguard Treme tudo vanguard É a nova sensação do Pará Sucesso Se minha vida é errada Maestro DJ Val Treme tudo Ninguém tem nada com isso É daquele jeito pra você que gosta e dá valor Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso E ninguém manda em mim Não vai ser você Toda família canta, Bianto, vai! Já passei na sua vida De sua vida esqueci Aí o primo Otávio canta bem alto assim, né? Quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Dá um gole na tua cerveja e canta bem alto pra mim agora Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí, tá aí Se eu quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Não bebo nada de mim Aqui Um abraço! Oh, música para a sede, vou te contar O sucesso voltou O vanguarde volta As partidas não param Ela se transformou para tremer Fora tremer! Monster C10 Do seu canal de músicas no YouTube Aquele abraço do Tio Balaca E a Lúcia e Marque vem também Tá por ali tomando todas Curtindo uma gole Tio Balaca! Rodrigo Marcas Agora tá na hora Pra gente pegar mais um pacote Ei, não brinque comigo assim Não diga que somos amigos Eu ainda amo você Canta aí, camarada! Sei, o tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero você Hoje alguém me falou de você E disse o quê? Disse o quê? E disse que você perguntou por mim Aqui Eu estou aqui E dê um sinal Que eu vou te encontrar É só ligar! É só telefonar Amigos da nossa brilhosa polícia militar Nosso muito obrigado Galera de Maraudá Fazendo sempre a nossa sua segurança Me dê um sinal Que eu vou te encontrar O quê, camarada? É só telefonar É só telefonar O som que é uma loucura! Maestro DJ Valdo Alve Olha aí, Otávio, segura aí O teu calor É fogo que acende Fogueiras em mim Ora em teu corpo O que me faz dizer sim Seja amanhã Seja tarde Noite ou madrugada Ou madrugada, pai d'égua! O sol derrete Minha resistência Tens o desejo do amante No corpo do amado Por ti Só que eu sempre carência Vai rolar sim Dia dezesseis De novembro A carroça da saudade No festival do Marisco Lá em Valentim Você não pode perder, viu? O festival do Camarão em Vista Alegre No sabadão Vai ser muito dançante Esse também, Mário Chaves Tá feito convite Pra toda a galera do Camarão, meu irmão Treme Tudo Vanguard O som do momento Tá me bom Tá me bom Ontem eu vi você Meu sonho Meu sonho Ontem eu te beijei Meu sonho Meu sonho é ter você Aos meus pés Mas nunca te humilhar Treme Tudo Vanguard De Curuçá Poder te tocar Sem sonho Meu sonho E realizar Meu sonho O sonho De viver com você De Otávio pra cá Chegou muito amor e carinho Ser sempre real Nós estamos Sempre acordando Manezinha Maria Eita casal Atravessar o município Pra curtir o Vanguard Mais uma vez Um prazer imenso Ter vocês aqui Valeu, tiozão Festival do Camarão A gente vai lá em Beira Mar E você é meu convidado especial E a Maria Vai preparar aquela galinha Que aí Que aí Anda Vai chão Que aí Alô, galera, o Depósito do Sucuri Só comando mais um, por favor Depósito do Sucuri Pois sem você já não encontrar Oh, baby, é o meu sonho de amor Juro, te quero, te amo demais É tudo pra mim É tudo pra mim Maestro DJ Valdo Alves É tudo pra mim Aparelhagem está aqui no Paratamara O som que é verdadeiramente uma loucura Tocando sempre de tudo para todos O importante é você ser feliz Meu bem, eu quero só você Curtindo o som do Tremendão Só vou dançar com meu amor Pra conquistar Vai escutando, ouça aí você também Ouça essa canção Agora vai tocar Vou viajar no som do Tremendão Tupinambá Otávio Guilherme, hoje, frente a frente E aí, Magda Fazendo a alegria Sabendo que vai rolar aquele assado Bola hoje, hein Porque o Tupinambá É o melhor som do Pará Responde, camarada E o Manguade, fala pra mim É um show de som E o Manguade é o quê? É um show de som Cumprime tudo Tupinambá O som que é uma loucura Maestro DJ Valdo Alves DJ Valdo Alves A sinfonia perfeita entre a humildade O respeito O profissionalismo E o sucesso Bora beber mais um pouquinho O seu canal de músicas no YouTube Tremendudo Eita, Manguade O som que é uma loucura Vai tocando Do jeito certo, vai Veio a noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Deixa a porta abrir Um abraço Cor de carne O lençol azul Costina Cega No seu corpo O menino, hein Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós Eita, festão, cara Tem toda cama Hoje vai ser mais ou menos assim, família Mas hoje, domingo Vai ser Dá mais pressão pra você Um show do Vanguard Então bora, Gogi, vai Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Gogi é de muita festa De muito lazer aqui Na Vila do Camará Abertura do verão Um chumbo com pauzão no João Pra Gogi Sozinho no meu quarto Eu acordo Sem você Jorge Patrick De Santa Catarina Tá no Van Guar Também Até a noite Descer Oh, menina Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser Puxa ela, vai Toda noite No meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Difícil é viver Sem teu amor Eu era tão feliz Junto contigo Maestro DJ Valdo Alves Sempre alguma coisa Que me faz Lembrar nós dois Despertando em mim A saudade Eita, vanguardia No rádio eu escuto Uma canção Soca o mamuma Vai, garoto Alguém está dizendo Em óbvio, baby Me faz lembrar você Regaçando Todo o seu inglês Os primos do Van Guar Só pra me dizer Tá vindo aí o novo manto, hein A camisa oficial Dessa galera que segue o Van Guar De toda a região, meu irmão Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança Ganhar o festival da Pratiqueira De ter de volta o seu amor Jiboia dá maior valor na sequência, né Jiboia Eu continuo te amando Pode cantar pra ela Você também canta pra ele Canta Jiboia é tão bom Tão bom Tão bom Duas da manhã Tá tarde de Duas e quarenta e oito Decidi ligar Sei que está namorando Parece estar feliz Aí Otavista Meus parabéns Felicidade Ivanilde, obrigado você, viu Leva aquele abraço pro Cururu Sangue bom esse garoto Mas se algum dia Esse cara te Fica E a Paula Cuchino Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a compra Não vou me importar Toca a vanguarda, vai Se o destino fez assim Com a gente Eu não vou chorar Não sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Próximo sábado, domingo Marabitana São Caetano Recebe o vanguarda Pela primeira vez Você não me esqueceu E nem adianta negar Eliel e Vanderson Vanderson e Eliel Veio me falar Que falou Duvido vocês dois Acharam um pacote Bom maestro Isso Deixa tudo paguinho lá Viu Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar Aniversário do Vanderson Hoje, é? É isso? Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Vai gerar!